E agora você acompanha o comentário do promotor Neidemar Facchinetto. Olá Rita. A violência contra a mulher tem sido um problema grave a ser enfrentado pela sociedade brasileira. A partir de pressão internacional, o Brasil instituiu a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, em 2006, acompanhando os outros 12 países da América Latina que assim já dispõem de legislação protetiva às mulheres. Pois bem, a partir desta lei, muitas práticas policiais, judiciárias, passaram a ser revistas. E a partir dessa situação, houve uma redefinição de alguns conceitos. O primeiro deles, a ideia de que violência doméstica é possível ser avaliada e haver a intervenção estatal. E não se resume apenas à violência do homem contra a mulher, mas de qualquer integrante da família que possa causar danos à provedora, àquela mulher que está ambientando neste local. Outra questão importante na Lei Maria da Penha é a proibição da transação penal, que é aquele acordo para os crimes de menor potencial ofensivo, em que livra, muitas vezes, o agressor de sanções e consequências penais, as quais foram agravadas pela Lei Maria da Penha, diga-se. Também, a partir da Lei Maria da Penha, foi instituída uma regra que não é mais possível haver a renúncia do processo sem que houvesse uma audiência judicial. Então, a renúncia só pode ocorrer na presença de um juiz de direito. Isso faz com que as ameaças veladas ou os outros instrumentos para encerrar o processo não ocorram. Também, a Maria da Penha traz uma grande novidade, que são as medidas de proteção. aquelas medidas aplicadas para proteger e a cautelar a segurança física da mulher. Também obriga os poderes públicos a criarem serviços de proteção, como creias, patrulhas da Maria da Penha, delegacias especializadas e juizados especiais. Com essas medidas, o Brasil conseguiu reduzir os crimes contra a mulher. Aqui no Rio Grande do Sul, houve uma significativa diminuição desses crimes contra a mulher. Então, espera-se que, a partir do conhecimento dessa lei e da aplicação correta de seus institutos, possamos, cada vez mais, ter uma sociedade honrada e que respeite as mulheres, como todo ser humano merece ser respeitado. Até a próxima semana.